Olá pessoal, Estácio está participando da sexta campanha do material escolar, em parceria com o Sesc PR. Vamos saber mais sobre essa iniciativa incrível. A campanha tem como objetivo superar a edição anterior, arrecadando mais de 134 mil itens para beneficiar crianças e adolescentes de 220 instituições do Estado. A Estácio Curitiba se tornou um ponto de arrecadação de material escolar, onde alunos, professores e a comunidade podem contribuir. Os itens arrecadados serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um ano letivo mais promissor para os estudantes. Noni Ribeiro, gestora da Estácio Curitiba, ressaltou Cada lápis, cada caderno fará a diferença na vida dessas crianças e adolescentes que serão beneficiados. Estamos construindo um futuro melhor juntos. Você também pode fazer a diferença. Cadernos, estojo, lápis, mochila, giz de cera, canetinha, borracha, cola e caneta, até livros de literatura novos ou usados, estão entre os itens de maior arrecadação. Para mais informações sobre a iniciativa e onde estão localizados os pontos de coleta de doações, acesse o site da campanha. Participe dessa ação solidária e ajude a construir um futuro melhor para crianças e adolescentes.